A situação realmente é muito difícil para o produtor e para a população inteira do Estado do Espírito Santo. Tem racionamento já também para a utilização de água. O produtor rural no campo vive na expectativa e pode-se dizer agora até que esperança de que as chuvas retornem para o Estado do Espírito Santo. Vamos saber agora como é que ficam as precipitações chuvosas para esse Estado, porque de certo modo tem chovido muito bem em São Paulo, no Rio de Janeiro também chove muito bem, mas essa chuva não chega até o Estado do Capixaba e isso é um motivo de preocupação generalizada por lá. Quem fala a respeito deste assunto é Nadjara Pereira. O Espírito Santo vem registrando chuvas abaixo da média dos últimos meses e principalmente no último verão, época de desenvolvimento dos cafezais, a chuva foi bem abaixo do que é normal e por isso não garantiu umidade suficiente para o desenvolvimento e a produtividade dos grãos. Agora, para este próximo período chuvoso, a expectativa é bem diferente do que foi no ano passado. Esta safra deve ser favorecida por maiores volumes de água em decorrência de uma neutralidade climática e até mesmo com o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Agora, por enquanto, nesses próximos cinco dias, a chuva deve ser mais isolada e com baixo acumulado, então não deve ainda ser suficiente para recuperar umidade no solo. Os índices estão abaixo de 10% aqui em quase todo o estado do Capixaba e também em boa parte do centro e norte de Minas Gerais. Nos próximos cinco dias, tem previsão para alguns episódios de chuva, mas de baixa intensidade sobre o estado do Espírito Santo, mas já a partir da próxima semana, a partir do dia 1º agora do mês de outubro, a chuva vem com mais intensidade e de forma mais homogênea. No estado do Capixaba, são esperados pelo menos 50 milímetros neste período aqui dos primeiros cinco dias do mês de outubro. Então, é uma chuva que já começa a encharcar o solo e também é uma chuva que começa também a recuperar nível de reservatório, que estão muito baixos sobre o estado. Agora, para a segunda semana do mês de outubro, a chuva deve continuar mais generalizada e volumosa sobre toda a metade norte da região sudeste, então beneficiando mais uma vez o estado do Espírito Santo. Neste período, deve chover pelo menos 30 milímetros sobre o estado, então essa chuva continua recuperando a umidade no solo, que está muito baixa sobre o estado do Capixaba. Agora, para o decorrer do mês de outubro, a gente observa que a chuva deve ficar dentro da média sobre o estado do Espírito Santo, porque ainda teremos uma alternância de períodos chuvosos e períodos secos. O mês de outubro ainda é um período de transição entre o inverno, que é seco e frio, e o verão, que é mais chuvoso e quente na maior parte do Brasil. Então, a gente observa que a chuva começa a ganhar mais intensidade no interior do Brasil, mas sobre o estado do Capixaba, deve chover de 150 até no máximo 200 milímetros no decorrer do mês. Para o mês de novembro, é que a chuva vem com mais intensidade que sobre áreas do interior do sudeste e centro-oeste, e mais uma vez o estado do Espírito Santo deve ser beneficiado com bons volumes de água. A partir do mês de dezembro, os volumes devem vir ainda com mais intensidade. A gente observa que no decorrer do mês de dezembro, deve chover mais de 200 milímetros até 300 milímetros na área amarela do mapa. Então, o estado do Espírito Santo deve ter períodos mais chuvosos agora ao longo dos próximos meses, o que deve recuperar a umidade no solo e também começar a recuperar o nível dos reservatórios sobre o estado.